Beleza com vocês galera? Aqui uma notícia interessante para você é sobre o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Muito se divulgava nas redes sociais, eu recebi várias e várias conversas no privado em relação se esse concurso realmente ia acontecer nesse ano 2018 e eu não quis me manifestar porque eu não tinha visto ainda alguma posição do governador do Estado, o Renan Filho. Então, essa notícia é de sexta-feira agora, final de semana, eu só pude gravar um vídeo nessa madrugada do sábado para o domingo. É questão de tempo e vamos ler aqui o que a notícia diz, a notícia que pode ser uma segunda chance para você que não passou nesse concurso, é você que tentou galgar o ano passado, ficou por causa de poucos pontos, uma, duas questões talvez tiraram você do seu grande sonho. E olha só aqui o que a notícia diz, vamos ler na íntegra. Em uma conversa ao vivo com os internautas, o governador do Estado do Alagoas, Renan Filho, anunciou na tarde desta sexta-feira, 9, que o governo se prepara para lançar um concurso com 500 vagas para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. As vagas serão destinadas exclusivamente para o posto de soldado combatente. O governador afirmou ainda que o Poder Executivo projeta lançar concursos para a Secretaria de Estado da Fazenda e também a Controladoria Geral do Estado. O número de vagas não foi divulgado para esses outros concursos, pessoal, então somente para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Novamente, é o que diz aqui a informação. De acordo com o governador Renan Filho, os anúncios do Estado em lançar mais um certame para as fileiras de praça da Polícia Militar mostram compromisso com a sua gestão com a segurança pública. O edital deve ser publicado até o meio deste ano, galera. Até o meio deste ano é o prazo que o governador aqui fala. O último concurso realizado para a corporação foi no ano passado, sendo ofertada mil vagas. Ele aproveitou para comunicar aos aptos, os candidatos que ficaram aptos, que ficaram fora da lista dos mil aprovados, que tinham paciência que irá abrir umas novas convocações. Então, pessoal, olha aqui. Passando aqui só para divulgar essa notícia, é uma notícia interessante para você. Eu não vou ler aqui completo, por quê? Porque vai só repetir aqui algumas coisas, falando sobre o último edital e tal. E você já está com esse edital bem frisado aí na sua mente, pessoal. Que foi o ano passado, no finalzinho do ano. E agora a sua segunda chance, caso você desperdiçou a primeira por algum motivo, por nervosismo, por questão de tempo. Então, se prepara para esse concurso aqui, pessoal. Prepare-se para esse concurso, porque é só 500 vagas, lógico. 500 vagas mais, provavelmente o governador vai chamar os mils. Não que os mils estejam aptos. Vai chamar mil. 500 ficarão aptos. Mil é para fazer o temido TAF. E é isso aí, galera. Se preparar, o canal Historiografando está com esse curso na plataforma ainda de História e Geografia para você adquirir. Para você adquirir ele é só ir na descrição desse vídeo, clicar diretamente no link que lá está. Ou então pegar o meu número do WhatsApp. Você clicando no link, você já vai com o preço promocional. É só clicar. Se você estiver me assistindo agora pelo dispositivo móvel, é só clicar no link. Não precisa nem me adicionar nos seus contatos. Clicou no link que está na descrição, você vai direto ao meu zap, já enviando a mensagem tranquilamente. É só clicar lá para você participar do preço promocional. Se você não conseguir, de certa forma, clicar no link para esse preço promocional, é só você entrar em contato comigo. Adiciona o nosso zap ou o nosso e-mail que também vai estar na descrição. Tanto o meu WhatsApp quanto o meu e-mail e quanto esse link promocional. É só clicar na descrição do vídeo. Beleza, galera? Um forte abraço para vocês. Qualquer informações novas, nós estamos por aqui. Lembrando, galera, já tem vários e vários vídeos no canal, viu? Vários e vários vídeos que vão ajudar você nessa jornada rumo à sua segunda chance à Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tá bom? Até breve, galera.